Oi povo amado de Umarama e região, aqui é Graciela, eu tenho um convite muito especial, Jubileu de Ouro da Diocese de Umarama, dia 17 de setembro a partir das 14 horas no Parque de Exposições de Umarama. Eu estarei presente com vocês e espero a tua presença, venha você com toda a sua família, procure a sua paróquia para que você possa estar presente conosco porque vai ser um dia muito especial. 17 de setembro a partir das 14 horas, nós esperamos por você. Um grande beijo e fiquem com Deus.